A sessão Have Your Say objetiva o maior envolvimento dos alunos com o tema da unidade. É o momento em que os alunos ativarão conhecimento prévio sobre o conteúdo, sobre os aspectos socioculturais, sobre o conhecimento de padrões de organização textual e dos padrões linguísticos, ou seja, sobre a gramática e vocabulário com que vão interagir ao longo do desenvolvimento da unidade. É aqui que o professor tem a possibilidade de trabalhar com outras disciplinas. No caso da unidade que usamos de exemplo, a unidade 4 do Raiap 2, o professor pode fazer um trabalho em conjunto com a história e a sociologia, já que estamos abordando um movimento que provoca mudanças na sociedade atual. A sessão apresenta várias atividades que podem ser conduzidas tanto em sala de aula como em casa. Por exemplo, na página 66 do volume 2, temos três atividades. Dependendo do seu planejamento, avalie se quer conduzir as três em sala ou se pode sugerir uma delas para ser feita em casa. Como sugestão, peça que a atividade 3 seja feita em casa, juntamente com o acesso ao website do documentário Favela Rising. Já as atividades 1 e 2 podem ser feitas em duplas em sala de aula. A sessão Have You Say prepara também o aluno para a leitura que está por vir na próxima sessão. A sessão Have You Say prepara também o aluno para a leitura que está por vir na próxima sessão.